Música 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 Pra mim, até na verdade Dei pra mim, Padre Para lá nos reivindos E feleiras, com que me quente a ser Amém. Que joie, que joie, que joie, nos enfants, c'est-on-lui, Que tu vas bâtir, tu te perds, tu me perds, tu me perds, Tu meu estry, tu me perdus, tu te perdus, eu te perdus, que tu me perdus, que tu perdus. Tu me perdus, tu te perdus, tu te perdus. Não, não, não! Não, não! Espel Amor, você? Boa sé, espere em teu sonho O que ele conhece o que ele conhece Boa sé, ele vive em teu coração O que ele, ele, ele Ele é o amor, ele é o prêmio O que ele, 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 ele é o prêmio E minha vida, ele é o prêmio Amém, amém Carte, dame, amém E tu, dame, amém A tua voz, Senhor, amém A tua voz, amém Amém, amém Eu vou te responder, Senhor Amém Muitas vezes em mim Deu o lecom Deu o lecom Viva do meu bai Deu o lecom 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 Sim, 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 sim A tua voz que não tem Sim, vem a tua voz, Senhor Vem a tua voz, mamãe, meu Deus Seja, meu Deus Vem a tua voz, seu Deus Papa, que eu vos amei Vem ter, eu vou ser Sacre, meu Deus O sistema de me aboi Vista, vim Vem te louvor São Jesus Cê, meu Deus Nosso sel BYRON O meu Deus, meu Deus, meu Deus No céu, mas Deus te abençoe. Amém. 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 O que é isso que eu faço? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém! O que você pode ser? A gente isso. Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hum! 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 E travou a pavou Cadê? É isso dia É isso dia Inspiramos Pesan� Testemunho Descarrompiscada Você és Marília O que é que eu quero güçar at Ofer e rai Ele explica Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Amém, 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 amém O que eu faço? Amém Amém Eu vou falar uma descoberta É isso que a gente faz É isso que a gente faz Oh, apiei, oh, apiei, na tua mão, apiei, sujei, LIyes, joe, apiei, sujei, oh, apiei, sujei, Se 그럴 o meu amor. Amém. 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 que é a peça desse oi se dá para coné a fome para coné o zami bagoné eu para o trabalho para o meu que faria da cápia sujez depois de fazer isso que você já tinha de ver já não é de falar igual a todos A gente não pode fazer a constituição da reabola de Jesus. Não, não pode fazer a vida. Não pode fazer a vida. Porque quem é que compreende a vida de Jesus? Quem é que lê a minha vida para a vida de Jesus? Quem é que lê a minha vida para a vida de Jesus? Quem é que lê a minha vida para a vida de Jesus? Porque a vida de Jesus é a minha vida. Oh, Senhor. David Simon, ele está no teu papo de socorro. Oh, Senhor, ele está no teu papo. Ai, 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 esse que lê a minha vida para a vida de Jesus? Meu amor será no teu papo. Quem é que lê a sua vida? A gente tem a que a segunda vez de pôr. Não vai ao da praza, não vai ao da praza de sér, porque ele sabe apoiar. Nós vamos ao da praza, nós vamos ao da praza de sér. Não vai ao da praza de sér. Eu vou ao da praza de sér, porque eu tenho que te s'arrar para a vida. Eu vou agradecer, oh, aleluia. Nós somos três movas Nós somos três movas Aleluia Nós somos três movas Diz señal Que me agradeço Que não seja bem Que não falassemos É você mesmo Aleluia Diz señal Nos obstinamentos É você mesmo Diz señal Aleluia Ficamos Nos drogues É o problema Diz señal Mas aí nós temos as pessoas que estão seываетm a mal e sem problemas por isso dêvê vô, dêvê vô, dêvê vô, não! Adorable Pai Jesus Cristo, dêvê vô! dêvê vô todo mundo aqui na palavra, Jesus! dêvê vô, dêvê vô, dêvê vô! Senhor, Já nosso Senhor nos Borde. Vê os todos pés da minha palavra. Glória a você! Você crie o quão skal a me luta Eu fui certos que seu corpo E fez-me ali E fez-me reconheir isso Aê, aê, aê Vocês reflifez comoенный a tivings? Como fazer uma doença para um problema? E manual remuner Para a velha, para a velha, para a velha 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 É pessoalmente mal, Senhor Obrigado, Senhor Leve-vous 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 Amém. 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 A gente vai expressar o nosso coração para dizer que você reconhece que a gente tem um problema de drogas. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Então, siga a gente a mulha para você. código rifando, não se preocupe, não se preocupe. E aí 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 E aí